Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal. Assunto que vai perdurar, que tá durando, né? Tá igual a história lá do Elon Musk. Mas é o que tá tendo de notícia, né? Sobre a bagaceira lá no nosso país vizinho ali, o que está acontecendo. Então, infelizmente, até o momento, o Barbudinho está aguardando as tais actas. Se essas actas nunca vierem, o Barbudinho então vai ficar mudo, esperando até o último dia de sua vida para declarar o verde o vencedor. Já passou o tempo, né, Barbudinho? O negócio é que o Barbudinho está viajando, tentando fazer com que os seus amiguinhos, estão de canhoto, hein? Amiguinhos canhotos, reconhecer o verde como ganhador. O nu é o pior de todos esses aí. Ele é o pior e, infelizmente, está aqui. A dupla, porque ontem, ao final do programa, eu comentei que o candidato da oposição a Nicolás Maduro na Venezuela, Edmundo Gonzalez, divulgou uma carta em que se autoproclama presidente eleito da Venezuela. No texto assinado, em conjunto com Maria Corina Machado, a dupla pede às Forças Armadas do país, da Venezuela, que se descolem e não sejam cúmplices do chavismo. A ideia do anúncio não é formar um governo paralelo, mas a de confirmar o que as atas eleitorais dizem. Confirmar aquilo que as atas dizem. Ontem, ontem, no Chile, já vamos engatar nessa? Já vamos engatar nessa, então. Porque ontem, no Chile, a gente sabe qual é o posicionamento do presidente Lula. O Lula, aquele que foi candidato, sobre o qual não se podia falar a verdade, isto é, que ele era amigo do ditador Maduro, mas que depois está todo mundo fazendo cara de pêssega, todo mundo fazendo assonça, se fazendo de desentendido, como se, ah, não fui eu que mandei não falar, não fui eu que apliquei multa de 25 mil para a imprensa que fala que ele é amigo do Maduro, não fui eu que proibia a verdade nas eleições. O Lula, que é amigo dele, foi para o Chile e ontem a gente viu a salva de palmas que ele recebeu no Chile. Uma sova de palmas, para falar a verdade. Ontem, no Chile, o presidente Lula evitou comentar a decisão de Edmundo Gonzalez e ainda tirou o sarrinho. Sabe o que ele falou? Depois nos falamos, querida, calma. O cara nem tomou posse e você já quer que eu fale. No Itamaraty, segundo o jornal O Globo, a avaliação é de que o comunicado da oposição venezuelana foi um erro. Oh, meu Deus. Com potencial de dificultar os esforços diplomáticos para que Maduro divulgue as atas eleitorais. Oh, meu Deus, O Globo, onde vives, O Globo? Será que a crítica da Gleise Hoffman fizeram efeito? Diante de toda a polêmica, o Ministério Público da Venezuela abriu uma investigação penal contra Edmundo Gonzalez e Maria Corina Machado por usurpação de funções. Olha, eles falam em espanhol e estão chamando a outra de usurpadora. É para fazer piada ou não é? Usurpação de poderes. Vejam os crimes, hein? Usurpação de poderes, de funções, conspiração, incitação à desobediência das leis e à insurreição. Em outros termos, crime contra o Estado Democrático de Direito. Essa notícia é do Brasil ou do Venezuela? O gato ou o Kiko? Pois é, serve para os dois. A PGR venezuelana considera que os opositores agem à margem da Constituição e da lei ao anunciar falsamente um vencedor das eleições presidenciais. Ou seja, ninguém viu a merda da ata. Por que o Maduro também não está sendo investigado? É engraçado. É muito engraçado isso, Cride. É muito engraçado, Cride. Se veja... Veja o que está acontecendo com o gato ou com o Kiko. No Brasil ou na Venezuela? É a mesma coisa. É a mesma coisa, a mesma história. Isso porque o TSJ, Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela, que é o equivalente ao STF do Brasil, falou na sexta passada, sexta-feira, foi sexta-feira, sexta-feira, que não vão admitir contestação àquilo que a corte carimbou naquele dia. E o Lula queria o carimbo e o carimbado está. Está repetindo a mesma história, né? Eu gostaria de reforçar aqui o que você já disse, sabe, Pavinato, porque isso é muito sério que aconteceu aqui no Brasil. Vivem acusando todo mundo de fake news e durante as eleições foi proibido de dizer que o Lula era amigo do Maduro. Mais do que isso, historicamente, o Lula é responsável, seja por omissão, por conivência, por passar a mão na cabeça desse banho de sangue que está acontecendo hoje na Venezuela. Só faltou mandarem a gente falar que a gente já casou de branco. Ele é conivente, ele é responsável, moralmente responsável por tudo isso que está acontecendo na Venezuela. Logo depois ele esteve aqui, recebeu o Maduro. Estava agora recentemente, outro dia, no Mercosul, tentando colocar a Venezuela no bloco. Uma ditadura não pode entrar no bloco do Mercosul. Então, assim, o Lula, ele historicamente vem apoiando ditaduras e a questão de você poder dizer a verdade durante a campanha, é muito sério isso. Foi proibido, como outras coisas foram proibidas de serem ditas, que são verdades, e agora fica como você disse, todo mundo fazendo cara de paisagem como se não fosse com ele o problema. Nós estamos vivendo aqui no Brasil uma situação muito complicada de amordaçar as pessoas, não deixar as pessoas falarem. Olha, eu fico imaginando aqui, a Genja falando, se não deixarem o Maduro entrar no bloco do Mercosul, ele vai no bloco da Daniela Mercury. Ou da Margarete Venezes, né? O da Margarete, será que ela pode fazer bloco agora? Mas elas estão cancelando os shows, porque não está tendo... Não, mas o bloco, no carnaval. No carnaval o povo é vadio, o povo é vadio, o povo vai lá, o povo está com testosterona, alto, e vai, e vai, e vai. Professor Marcelo Suano. E aí? Que parecido, hein? Será que a Venezuela corre o risco de virar o Brasil? Olha, eu sei fazer comparação muito. Nós estamos vivendo um caminho para o inferno. Estamos bem próximos do inferno. A Venezuela já está no inferno. A situação que deixa mais... É mais trágico ainda, quando você vê um presidente da República que não tem nenhuma questão moral que o norteia, ele é a mais pura definição de amoralidade. Porque o imoral, ele tem valores. Ele apenas confronta os valores que são aceitos coletivamente. Isso melhorou, porque ele está agindo, o Maduro está agindo à lá Moraes. Mas olha, mas o Lula... Sobram morais. Não é uma Moraes, sobram morais. Olha, eu vou te falar do fundo do coração, o problema é o Lula, que ele mostra que ele não tem nenhum valor, valores como os pontos de referência para uma sociedade, porque ele muda o seu posicionamento em função da necessidade do discurso. O pior tipo de cidadão que existe é aquele que é amoral. O imoral, você aceita. Por quê? Porque o imoral, ele está confrontando determinados valores. Mas ele tem valores que ele defende. O Lula parece que não defende valor nenhum. Ele está se lixando para isso. Mas ele ficou constrangido, em especial no Chile, por uma razão simples. Porque a luta dele era recolocar a Venezuela no Mercosul. Por qual razão? Porque o Mercosul, vamos colocar as partes que são principais do Mercosul. Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Uruguai, Paraguai e Argentina são de direita. Ele está sozinho lá no Mercosul. Qualquer bobagem que ele fale, que é comum para ele, lá não terá repercussão, porque esses três países têm pessoas que têm consciência. Qual era o sonho dele? Botamos a Bolívia, que vive essa esculhambação de esquerda. Queremos restaurar a Venezuela, que aí seria três contra três nos votos e nas manifestações. A Venezuela demonstrou tudo aquilo que ela poderia para confirmar que ela não tem nada de democrático. Por quê? Porque ela foi afastada por romper a cláusula democrática. Agora ele estava querendo dizer que não, estava tudo tranquilo porque a eleição ia ser tranquila. Olha o que aconteceu. Uma fraude absurda, verificável, comprovada, transparente a fraude que ele fez. Tanto que o Maduro não quer provar nada. Aí eles estão utilizando os principais argumentos para começar o novo banho de sangue contra a oposição. Porque o que o Edmundo Gonzalez fez junto com a Corina foi um erro, mas não tem alternativa. A única coisa que lhes resta é solicitar às Forças Armadas que reconheçam e fiquem do seu lado. Por isso que eles fizeram a proclamação. Aí, o que a... Eu já ia falar de jornais brasileiros que não merecem nem ser citados. Mas o que fazem os jornais no Brasil? Eles estão dizendo, bum, mas ele se autoproclamou tanto quanto o Guaidó. Eles cometeram a mesma falha e isso é inconstitucional. Que é o que o Lula diz, siga a Constituição e siga as instituições. Só que se seguir as instituições lá, dá tudo errado. Por quê? Porque as instituições estão apodrecidas. Não é que elas estão tomadas. Elas não têm mais nenhuma reflexão pelo equilíbrio e pela sociedade. Elas só respondem às necessidades do governo e daqueles que estão no poder. Qual é a grande diferença que tem entre o Gonzalez e o Guaidó? Quando o Guaidó assumiu, ele não se autoproclamou. Às vezes eu tento, vejo pessoas falando, mas ele não se autoproclamou. Houve um não reconhecimento pelo legislativo da eleição do Maduro em 2018. Aí o que fez o legislativo. Pela Constituição, eles foram totalmente constitucionais. Pela Constituição, no não reconhecimento, declara-se vacância do cargo presidencial. Essa vacância tem que ser assumida interinamente pelo presidente da Assembleia Nacional. Que foi eleito o Guaidó porque o... Puta, me esqueci o... Jusdaldo. Não, porque o Leopoldo Lopes estava perseguido e colocado de fora da política. E ele é que poderia ser o líder do partido do Guaidó. O Guaidó não era uma personalidade de grande expressão. Caiu no colo. Mas caiu no colo. O que o Guaidó fez? Vou fazer interinidade e vou convocar eleições. O que o governo Maduro fez? Usou da violência para impedir a convocação das eleições. E ficaram dois anos. No caso do Gonzalez, agora e da Corina, eles estão num grito de desespero. Porque nem a Assembleia vai fazer nada. A Assembleia não vai ter coragem de fazer o que a Assembleia de 2019 fez. Declarou vacância. Essa aí não vai fazer. Nossa, parece a Assembleia Brasileira. É isso mesmo. Porque no Brasil a única Assembleia que está peitando essa loucura é a do Silas Malafa. É a Assembleia de Deus, tirando essa. Mas é isso mesmo. Só que é só para concluir, Pavinato. Aí o que estão fazendo agora? O Gonzalez pega e se proclama, autoproclama presidente, porque está comprovado que eles foram eleitos. Quais são os argumentos? São todos os argumentos utilizados pelo Tribunal de Justiça da Venezuzil de que... Tentativa de abolição do Estado Democrático. Tentativa de derrubar o governo legitimamente eleito. Serão presos. E daqui a seis meses, se o mundo não tomar uma decisão com relação ao Maduro e à Venezuela, ambos serão mortos. Eles não têm nenhum problema de matar o Edmundo Gonzalez, que ele é apenas uma capa colocada ali no lugar da Corina. Mas eles estão preocupados em pegar a Corina e a Corina vai ser morta. Como eles tentaram pegar o Capriles, o Capriles recuou. Como eles tentaram pegar o Guaidó, o Guaidó sumiu. Eles vão pegar a Maria Corina. Porque a Maria Corina é, sim, a maior liderança da oposição venezuelana hoje. Onde ela vai? Ela parece um presidente que está sendo perseguido em outros lugares do mundo. Onde ela vai? O povo chega, porque reconhece nela uma liderança. E o presidente mesmo, o povo não vai, não sei. É, tem outros lugares que isso acontece. Nossa, eu estou aqui puxando pela memória. Agora, vocês sabem que é uma coisa parecida também. No Brasil, o Alexandre de Moraes se refestelou com mensagem de WhatsApp. E prende aqui, prende acolá, busca apreensão e faz penhora. Tudo com mensagem de WhatsApp. As grandes bombas atômicas do Brasil eram mensagens de WhatsApp, às vezes, de senhoras em grupo de novena. Eu já contei a história do que aconteceu aqui em São Paulo. Que foi feito um pedido para a polícia civil daqui fazer uma busca e apreensão na casa de uma senhora idosa. Porque ela escreveu essas coisas assim, ah, tem que fechar o STF, tem que derrubar... Sabe essas coisas? Você fala no ódio? Ah, é discurso de ódio. A gente tem ódio o dia inteiro. Você fala assim, ah, eu quero matar. Você não vai fazer isso porque se fala... É uma conversa privada, está ali no grupo. As velhas tudo ali loucas para dar uma rezada e não conseguem. Aí vem essas coisas, elas concorramam... Aí o gabinete do ministro Alexandre Moraes pediu para a polícia civil fazer uma averiguação. Aí a polícia aqui falou assim, ah, mas mensagem de WhatsApp, a senhora tem mais de 60 anos, idosa e tal. Não precisa de tudo isso. Tá bom, deixou quieto. Dá-lhe acho que duas semanas, eu sei porque eu vi isso, tá, lá na polícia. Dá-lhe duas semanas, liga o jurídico do TSE e fala, ah, nós mudamos de ideia. Vai lá fazer, vai lá dar uma olhada na casa da senhora. Foram lá. Quando os policiais de São Paulo chegaram lá, toque, 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 quem é? A polícia. Cadê a senhora tal? Eu não vou falar o nome dela aqui para preservá-la. Ela está internada em estado de choque. Por quê? Porque a Polícia Federal veio aqui uns dias e fez um revira na casa. Então o WhatsApp é a corrente do mal. Exeja que, coincidentemente, o WhatsApp agora também representa o mal para o Maduro. Porque depois dele atacar o ex, depois dele atacar o TikTok, depois dele atacar o Instagram, o Nicolás Maduro afirmou que o WhatsApp está sendo usado para ameaçar a democracia na Venezuela. E ele também pediu que a população desinstale o aplicativo e migre para serviços como o Telegram, criado na Rússia, e o WeChat da China. Vamos ouvir esse trecho do Madureza. WhatsApp, aqui está, chiquito. WhatsApp, imperialismo tecnológico. Estás atacando a Venezuela. Te entregaron todas as listas. Aqui dice desinstalar. Aqui dice desinstalar. Te fuiste, WhatsApp. Se te he visto, não me lembro. Sou livre de WhatsApp. Estou em paz. Estou livre de WhatsApp. Me liberou de WhatsApp. WhatsApp pal carajo. Família venezolana, juventude venezolana, homens e mulheres patriotas. Querem paz? Eliminem o WhatsApp. Porque o WhatsApp lhe entregou a lista de toda Venezuela ao narcotráfico colombiano, ao imperialismo tecnológico, para que atacara e volviera loca a família venezolana. Assim iremos passo a passo, liberando a Venezuela do golpe de Estado cibernético, fascista e criminal. Que discurso, que saladeira, hein, Geisiane? Cara, é o mesmo discurso do Lula. É impressionante como é exatamente... Só faltou falar que tem a plataforma de Jesus e a plataforma do diabo. Igualzinho. Ou então fazer fi-fi-fi-fi. Se ele fizesse fi-fi-fi-fi-fi-fi, eu ia achar que era o Lula. É impressionante como o discurso é exatamente o mesmo. Notem um pano de fundo. Ele fala do imperialismo. Ele está se referindo aos Estados Unidos para remontar a narrativa, né? Aquela narrativa que já é antiga da esquerda, de que nós precisamos, né? Inclusive, isso dentro da academia chama de teorias decoloniais, né? Que é tirar essa colonização. E os Estados Unidos é um país imperialista e quer tomar todo o poder dos outros países. E aquela coisa toda, quando na verdade não é bem assim que acontece. Ele já tinha, o Maduro já tinha dito ontem, antes de ontem, que os Estados Unidos estavam interferindo nas eleições e que os Estados Unidos, portanto, tinham que tomar conta somente da nação deles. E não é isso. Os Estados Unidos estão reconhecendo que ali é uma ditadura e está reconhecendo que, na verdade, quem ganhou foi o Gonzalez, uma vez que tudo aponta para isso. e a gente não consegue comprovar ali por A mais B porque o próprio Maduro segura o documento, não divulga o documento que comprovaria, né? A própria derrota dele. Ao contrário do que aquele documento assinado por México e o Brasil, e teve mais um país, acho que o Chile também assinou, não foi? Foi, Colômbia. Colômbia. E que ele pedia a comprovação da vitória, na verdade, ao contrário. Ele pedia as atas para comprovar a vitória do Maduro. Do Maduro. E é exatamente o contrário. As atas, muito provavelmente, vão comprovar a derrota do Maduro. E aí, enfim, isso não está vindo à tona. Mas é impressionante como o discurso é exatamente o mesmo. Eu quero que vocês reparem, que vocês comecem a traçar o paralelo do discurso do Alexandre de Moraes e comparem com esse discurso do Maduro do discurso do Lula e comparem com o discurso dos ministros do Lula. O Silvio Almeida, por exemplo, fala exatamente a mesma coisa. É que você fala de Silvio Almeida, eu lembro disso. E o Maduro, ele só está mudando numa coisa em relação ao Lula no discurso, né? Ele fala ali da família, ele usa a palavra patriota, e da família venezuelana. Aí confunde a Raquel Landim, que já está com a cabeça pesada debaixo daquele elmo dela. Aí ela fala que é o discurso bolsonarista. As pessoas não sabem que o elmo é o capacete. Não é o capacete. E o Lula, ele ainda não assumiu. Ele só assume esse discurso mais da pátria e da família perto da eleição, que aí ele vira católico, com fotinha ali bem santo, uma coisa assim. O Maduro, ele assume isso durante outros momentos, né? O Lula, não. O Lula, ele fala expressamente, abertamente, que ele combate o discurso da tradição, o discurso da família aqui no Brasil, e que isso é muito forte e que tem que bater de frente. É a única diferença. A única. Porque de resto, mais uma vez, eu disse ontem, repito, se a gente transcrever e colocar lá a alternativa, quem foi que te disse? Quem você acha que disse isso? O Lula ou o Maduro? A gente fica na dúvida. A gente não consegue identificar quem foi que disse o quê. O Lula chamou ontem o Elon Musk de babaca. E hoje o Maduro está fazendo essa referência de novo a essa conversa completamente patética e sem sentido, sem respaldo na realidade de que a Venezuela está sofrendo um ataque cibernético. A Venezuela sofre um ataque de democracia. Ele desinstalando. É ridículo. Vou desinstalar. E aí os papagaios batem tal. O Lula do Nogueira, você acha que ele só pediu ou ele vai obrigar ou ele vai bloquear? Porque tem como bloquear a plataforma. Mas tem o VPN, né? Exato. O que será que vai acontecer com isso aí? Vai passando sem som enquanto a gente vai comentando porque eu quero ver a tela do Maduro de novo. Ele desinstalando, né? Que aula de tecnologia, hein? Olha, assim. Eu faria melhor. É um passo a passo. É um passo a passo. É, pode trabalhar na microlinja. Olha só que maravilha. Olha, ele não desinstalou o Facebook que é do mesmo grupo, ó. Facebook e o Instagram, ele não desinstalou o espertão. Olha lá. Não é do grupo Meta, tudo? O WhatsApp, o Instagram e o Facebook? O X está lá também. Para, 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 para. Volta, volta, volta e para no celular do Maduro aí. O X está lá. Vamos analisar. Volta aí. Vamos analisar essa tela aí do Maduro. Os grupos. Deixa sair aí do modo fantasma aí. Não, espera aí. Ele apagou o zap zap. É antes. Daí, ó. Olha aí, ó. Olha o TikTok. Ele tem TikTok. Olha aí o que ele tem. Facebook. O da direita é o chinês. É. Mas o Facebook e o Instagram são do mesmo grupo que o WhatsApp. É o grupo Meta. Sim, sim, sim. É o grupo Meta. É o grupo Meta. Sabe que é o Twitter que não deu certo, né? É, que também é do grupo Meta. Está ali, ó. E o X. Mas está lá, ó. Está lá sem desinstalar. Que safadinho. E tem o X do Elu Manche também. Agora, eu me pergunto. O Telegram está ali. Cadê o WeChat? O WeChat não aparece aí. Pode estar mais para cima, né? O WeChat. Aliás, isso é um iPhone ou é uma cópia? É uma cópia chinesa. Deve ser. Deve ser o Xagombi, né? O WeChat é o verdinho da... Ah, não é mensagens. Ah, tá. Que sensacional. Olha que sujeito mentiroso! Olha... Não, só para concluir, Pabinato. Faz quase 10 dias... Mas concluir, você não pode falar mais. É para concluir. Concluir da minha parte, né? Não, da minha parte. Faz quase 10 dias que a eleição aconteceu. O Maduro não divulgou uma ata até agora. Enquanto a oposição já divulgou 83,5% das atas. Isso está na internet. Contabilizando 67% dos votos para o Gonzalo. Então, até agora, quem não provou que ganhou foi o Maduro e não a oposição. É, meu povo. A situação está, cada dia que passa, mais complicada. Eu digo, não só para eles, mas para nós também, né? Por quê? Porque o que está aqui... Eu achava que ele era mais fraquinho do que o que está lá. Não. O que está aqui é o pior. É o pior de todos. O que impede ele? Ele é o pior porque ele tem uma carinha ali que ele consegue enganar muita gente com aquela carinha dele, né? Ele consegue fingir um choro, para dizer que ele está com pena dos pobres. Ele engana falando de picanha. Mas dentro dele, a vontade que ele tem de fazer, ela é muito, mas muito pior do que todos esses caras que estão ao redor. Porque, gente, era só ele falar, ó, não reconheço. Tudo comprova, tudo indica. E quem ganhou não foi ele. Pronto. Aí, quem olha para isso, vê o cara não reconhecendo lá, o resultado lá, e olha para esse cara aqui. E eu sei. Todo mundo sabe, tá? Que o outro lá não ganhou. Todo mundo sabe. Não adianta falar que tem que esperar a prova, porque as provas são as tais das datas, né? Não existe outra prova a não ser essa daí. Todo mundo, pessoal, só um bocó mesmo para não entender isso. Todo mundo sabe que o cara lá não ganhou e ele não aceita isso. Não divulga que o vencedor não foi ele, que foi o outro. Ele fica em cima do muro. O que vocês acham se vai acontecer aqui a mesma coisa aqui no Brasil? O que vocês acham? Se tem algum canhoto me assistindo aí. E aí, canhoto? O que você acharia? Ou será que você não? Eu prefiro que ele ganhe mesmo sendo ilegal. Óbvio que um canhoto falaria isso, né? Mesmo sendo ilegal, eu preferia que fosse ele. É, canhoto. Só que você não entende. Quem colocou ele lá foi o canhoto, tá? Os canhotos. Os próprios canhotos estão tentando tirar ele agora. Para colocar uma canhota menos pior. Uma canhota que gosta da dona Cracia. O qual vocês falam tanto dela, mas nunca viram ela. Vem de perto, né? E agora? Esse povo. Vocês querem fazer a gente pagar pela... Pela mesma coisa? Querem fazer a gente passar pela mesma coisa? Por causa do seu egoísmo? Porque o outro é... Xinga. Fala na lata, né? Ele não... Não... Veste a mentira com a roupa da verdade. Igual esse que está aqui agora. E põe a mentira da verdade... Põe a roupa da verdade na mentira. E sai por aí, né? Despejando suas enganações na mente dos mais... Fracos, mentalmente. Porque todo canhoto, mentalmente, ele é vulnerável. Ele é muito frágil, né? Ele não pode ouvir não. Ele não gosta de ouvir não. Gostar ninguém gosta de ouvir não, né? Mas ele é tão frágilzinho que se ele ouvir um não... Ele fica... Todo abatidinho, tristezinho. O mundo me odeia. É culpa do mundo. É culpa disso. É culpa daquilo. E ele nunca consegue falar... Cara, a culpa é minha. Eu tenho pessoas assim... Na família, né? Próxima, muito próxima. Que nada é culpa dessa pessoa. Nada, nada. Nada é culpa dela. Tudo. A culpa é do filho. A culpa é do irmão. A culpa é da mãe que não deu atenção debida. A culpa é do vizinho. A culpa é do pastor. A culpa é do... Sempre a culpa é de outra pessoa. Pessoas assim, infelizmente... Infelizmente, que não assumem... Ó, manda no peito. Coloca a bola no chão. E olha pro campo pra ver o que dá pra você fazer. Nunca vai sair da bagaceira. Porque ela vai sempre estar olhando pra outra pessoa. E ela nunca vai olhar pra si e ver que tudo que ela faz reflete na vida dela. Reflete no futuro dela. No futuro dos filhos, netos e etc. Então, pessoas frágeis. E tal. Enquanto tiver esse tipo de gente. Vai continuar dando ruim pra muitas outras pessoas. Vamos ver isso aqui. A notícia aqui. Queima de arquivo. Ei, satanismo. Dizia ser alvo de ameaça de... A morte do escritório. Ah, vê. Ele morreu. Marcelo Ferreira, conhecido como Daniel Mastral. Ocorrida. No domingo 4 de fevereiro, em Baruerim. Na região metropolitana de São Paulo. Tem gerado polêmica nas redes sociais. Seguidores adeptos da teoria defendidas por ele. Questionam a circunstância da sua morte. Levantando hipóteses de que poderia ser um tema de arquivo. Apesar de as investigações preliminares sugerindo que Daniel Mastral tenha cometido... Os debates sobre sua morte continuam a crescer desde o domingo. Será que ele mesmo deu cabo? Eu já vi esse cara aqui. Já vi muito ele nas redes sociais. Apoloso. Apoloso. O cara deu cabo de si. Atletas encontram verme na corrida nas Olimpíadas de Paris. Eita. Paris. Não é Brasil não, tá gente? É Paris. Eita. Doido. Eu já nem comeria mais lá. Não, 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 não. Alguma marmitec ali mesmo. Ali é mais seguro, né? Musk processa grupo de publicidade por boicote altíssimo. Aí pode isso? Pode isso? Ministério de Lula. Ministério de Lula tenta fazer meme. E a meme apaga Rebeca Andrade de pódio. E é detonado nas redes sociais. Simplesmente porque ela fez a apresentação com a música do Bolsonaro. Saltar de paraquedas. Bolsonaro, capitão da reserva. E aí os caras foram a loucura, né? A maior medalhista do Brasil brasileira. A maior medalhista brasileira. Engole. Vão ter que engolir a Rebeca Andrade. A maior medalhista do Brasil brasileira. A maior medalhistas do Brasil. Tem a maior medalhista do Brasil brasileira.